Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês sobre aplicativo, mais especificamente aplicativo de edição de fotos que eu uso nas minhas redes sociais, que eu uso pra editar as minhas fotos. Confesso pra vocês que eu nunca imaginei que eu ia gravar esse tipo de vídeo por achar que minhas fotos não são tão interessantes. Mas de um tempo pra cá eu tenho recebido muitas mensagens, seja no Instagram, no Facebook pedindo pra que eu gravasse um vídeo mostrando o aplicativo que eu uso, como que eu edito, qual é o feito que eu uso e acredito que vocês vão se surpreender porque eu não uso muita coisa. Antigamente eu usava muito mais porque o meu celular, gente quem me acompanha há muito tempo sabe, eu lutava com um celular muito ferrado porque eu me negava a comprar um novo era o iPhone 4 e eu sempre comentava, só vou comprar um novo quando esse daqui pifar de vez, quando não tiver mais jeito coloquei no conserto. Quando ele pifar de vez, finalmente comprei um novo e hoje em dia eu uso o iPhone 6, já tem mais de um ano eu não achava que a questão da foto poderia ser a qualidade, a potência do celular, enfim, as configurações mas nesse tempo de blog eu aprendi que ele não é o fator predominante, a qualidade do seu celular ou potência dele o fator predominante em qualquer tipo de foto é a iluminação. Tendo isso, qualquer aparelho, qualquer celular, você consegue ótimas fotos então como hoje em dia eu já tenho essa noção, eu não saio baixando tudo que é aplicativo e com isso eu só tenho apenas 4 que eu vou mostrar aqui pra vocês. O primeiro aplicativo que eu vou mostrar pra vocês é o Layout, é o aplicativo do próprio Instagram na hora que você vai postar foto, eu acho que tem lá no cantinho direito, você consegue baixar, que é aquele que você pode fazer montagens eu gosto muito de fazer colagens, eu não tenho feito tanto, mas de vez em quando eu faço é bem interessante que você pode colocar várias fotos e assim você mostrar muitos conteúdos de uma vez só ou então antes e depois, ou uma maquiagem com olho aberto e olho fechado então eu gosto de usá-lo pra fazer assim, montagem de fotos pra mostrar o produto Gostei essa aqui recentemente, com batom nude da Ruby Rose, mais uma foto minha dá pra fazer colagens de muitas fotos, acho que até 4 eu gosto muito de fazer só com 2 ou 3 quando é pra mostrar maquiagem ou alguma coisa do tipo então dá pra substituir, você coloca outra foto aqui ó, duas fotos de si mesma ou de produto O próximo que eu vou mostrar pra vocês é um bem conhecido, é o Visco Can hoje em dia eu não uso ele mais, praticamente nem entro nele, mas até ano passado eu usava ele demais não tenho um filtro específico, eu tirava uma foto porque também dependia da iluminação tá fria, da iluminação tá quente então eu não me prendia a ficar fazendo um filtro só pra deixar o Instagram, como se pode dizer? deixar o feed, feed arrumadinho, eu não tenho muito essa gente, eu acho que eu já tenho muitas funções pra me prender a ficar arrumando o feed e ajeitar e corta assim, deixa assim com essa cor, tem que tá igual, não sei o que eu acho que isso é muita loucura pra minha cabeça, respeito quem gosta, eu acho até bonito a gente entrou lá num feed, num Instagram, tá tudo branquinho, tá tudo rosadinho então eu vou fazer uma demonstração aqui pra vocês do que eu fazia no Visco Can quando eu usava eu atualizei ele recentemente, nem lembro mais como que usa, mas vamos lá ó, vou escolher uma foto aqui, ó escolhi essa aqui, acho que foi até a capa do último vídeo aí tem aqui as configurações, tem os filtros, ó, a maioria dos meus filtros são de graça eu só comprei três, se eu não me engano, aqui também tem a questão da iluminação que dá pra aumentar, diminuir, eu sempre mexia antes de colocar o filtro nele então deixava um pouco mais iluminado, aumentava a nitidez pra deixar a foto bem nítida eu gosto quando a foto fica bem nítida, que eu acho que fica mais viva saturação aumentava um pouquinho, a temperatura sempre diminuía um pouquinho só, não muito pro meu rosto não ficar muito amarelado, matiza só puxava um pouquinho, aumentava um pouquinho só pra ficar meio rosado, e aqui no filtro eu usava ou o A5, como eu diminuía bem, ó, deixava bem pouco ou, deixa eu ver aqui, tem um que eu tava usando muito há um tempo atrás C9, o C9 ele iluminava e deixava o fundo mais esverdeado então no Biscoquinha era isso aqui que eu fazia, era esse filtro que eu usava era o C9 e o A5, junto com essas configurações que eu mostrei pra vocês o Snapseed eu gosto muito de usá-lo quando é foto ao ar livre quando é foto do mar, da árvore, foto da natureza em geral vou pegar até uma foto aqui, deixa eu ver que tem uma foto essa daqui, ó, essa aqui tá sem filtro, uma foto linda, eu adoro essa foto então clica aqui na edição, porque também tem muita coisa no Snapseed dá pra você cortar, ajustar a imagem, girar tem os filtros aqui embaixo, brilho de glamour, HDR, escape, drama eu vou mostrar pra vocês o que eu basicamente fazia gravando aqui, não sei nem onde parou, porque do nada a câmera falhou mas vamos lá, voltei na foto aqui então quando eu tiro foto assim da natureza, ao ar livre, vou lá no HDR que olha como já deixa a foto bem viva vou apertar aqui, ó, olha a diferença já dá um clarão, mas eu diminuo um pouquinho, não deixo tão vivo assim não porque fica muito artificial vou lá na saturação, aumento um pouquinho, pronto volto lá, o drama só volto quando tá muito escuro na realidade aquela foto nem precisaria muito, porque já tá bem clara mas se você tiver tirado a foto num lugar bem escuro o drama, ele ajuda a clarear um pouquinho vou pra saturação, porque ele tirou a saturação todinha e pronto, a foto tá aqui, ó, bem viva, bem clara então é ótimo pra quando a gente tira a foto num lugar bem escuro também acho que é o melhor aplicativo pra quem gosta de tirar foto assim de esporte, ao ar livre, da natureza eu acho que ele é muito bom e agora por último, o Foodzy esse aplicativo amarelinho aqui é o único que eu tenho usado no momento na verdade ele é um aplicativo pra tirar foto de comida tanto que vocês veem pelo nome mas ele é muito bom pra tirar foto de qualquer coisa e esse é um dos únicos aplicativos que eu tiro foto do próprio aplicativo porque de fato é muito bom aqui embaixo quando você abre a câmera já tem essas bolinhas coloridas que é o filtro então aqui tem muitos filtros, são 26 filtros e vou falar pra vocês, os únicos que eu uso é o TR1 e esse TR2 então já deixo o aplicativo ajustado aqui, ó, TR1 você pode moderar a iluminação, a intensidade, máximo, mínimo eu sempre deixo aqui, ó, nessa parte aqui mais pro meio clico e já tiro foto a foto já sai praticamente pronta pra eu postar eu botei na câmera normal do celular e vou tirar foto aqui pra comparar pra vocês verem a diferença ó, essa foto aqui é da câmera normal do celular e essa foto aqui é do aplicativo olha a diferença, fica bem mais clara, fica mais evidente vou dar um exemplo aqui pra vocês eu vou tirar uma selfie normal com a câmera normal a gente me pergunta como que eu tiro a selfie, gente de cima pra baixo, ó de cima pra baixo, quanto mais de cima melhor às vezes assim, ó, bem pra baixo isso não é um critério, cada um conhece o seu gosto cada um conhece a sua posição que favorece começou um pouquinho bochechuda, tem o gosto um pouco redondo se eu tirar assim, ó, bem de frente meu rosto toma conta da tela então eu sempre tiro de cima pra baixo, pra afinar um pouco e essa minha sobrancelha aqui é mais arqueada então eu sempre tiro mais desse lado vou mostrar uma aqui, ó rápido vou abrir o aplicativo vou abrir a foto essa última aqui, ó vou aplicar aqui no filtro e vou usar o TR1 ó como ilumina TR2 só que tá demais fica muito artificial eu não tirei a foto muito bem também não, ó evidenciou minha olheira mas tudo bem já tá bom, só faço isso então essa foto original e essa foto aqui editada ficou bem mais claro, né aí venho aqui no Instagram pego a foto aqui às vezes diminuo tento enquadrar um pouco mais não deixo ela exatamente no tamanho pra não ficar muito grandão e faço umas edições bem breves no próprio Instagram ou diminuo a luz ou aumento a luz o brilho, quer dizer, contraste ou aumento, diminuo aumentar aqui um pouquinho aumento um pouquinho a temperatura gosto de colocar essa questão da cor aqui, ó eu escolho sempre o roxo ou um pouquinho rosado vou escolher esse rosadinho aqui, ó mas diminuo um pouquinho também realce ou aumento ou diminuo muitas das vezes eu diminuo o realce e aumento um pouquinho a sombra mas isso também depende da iluminação ou da posição da foto então basicamente nessa foto aqui eu faria só isso e já postaria então eu fiz um resumão aqui pra vocês compartilhei a minha experiência com edição de foto não sou muito boa nisso mas hoje em dia eu só uso um aplicativo e a própria configuração do Instagram eu procuro mexer mais em iluminação e assim mesmo não deixar muito estourado pra não ficar muito artificial então foi isso, meninas eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo que eu tenho tirado a curiosidade de vocês por mais que eu ache que minhas fotos não são tão assim, né vai faltar muito ainda pra eu deixar um quadro um pouco mais profissional mas eu espero que vocês tenham gostado de saber como que eu edito quais filtros que eu uso então foi isso se você gostou desse vídeo já sabe clica aqui no gostei pra saber que você gostou se inscreva no canal fica por dentro dos últimos vídeos e me conte o que vocês acharam do aplicativo se vocês já usam se vocês sugerem algum pra poder melhorar na edição das fotos deixa aqui que eu vou amar saber um grande beijo fique com Deus e a gente se vê no próximo vídeo tchau, tchau tchau